Vendo aquela cervejinha e curtindo aí o vôleibol. Começou o segundo set e começa com o Tandara dando as caras. Já tá... Todo mundo quer essa decisão da Copa Brasil. E olha a Tandara. Olha a Tandara pra não deixar... Vigor físico lá no alto, exigência. Atra-ataque. E lá vem o Rally. E lá vem Tandara. Valeu, Oscar! Garay até foi na bola. Caiu lá. Tete Natinha buscando o Tandara na pancada. Tandara! Triplo pra cima dela. Ponto de Tandara. A Natinha tava bem postada. Olha a Tandara distribuindo pancada. Do jeito que a gente conhece. Mais um da Tandara no jogo. Martínez trabalhou bem no bloqueio também. A equipe do SESC e Rio de Janeiro. Drusilla na recepção. A bola girou ali na Fabiola. Vem Tandara! Mostrou pra Braille. Como a gente costuma dizer. Tá aliviando e não. Bom saque. Fabiola. Decolou. Tandara! Bate no bloqueio. Volta fora. Milka trabalhar a bola por dentro. Vem Tandara. Enche a mão pra cima na Garay. E por isso. Pro alto, Drusilla. Fabiola. Tandara de novo! Tinha na proteção, na cobertura. Tandara decolando, atacando pra fora. Não! Ele indicador, pra mim, da Mons. Pegou na mão da Valeuska. Tava certo o Bernardins. Se aproveita o SESC e Rio. Vai no embalo. Tandara sacando demais agora e leva o time ao vigésimo terceiro ponto. Fica próximo de empatar. Já deu 11 pontos da Tandara só nesse segundo sete. Tandara só nesse segundo sete.